METE DO ITU Se por acaso perguntar quem foi que mandou Diga que foi o seu antigo amor Que ainda sofre com saudade dela Mas quando ela ouvir tocar vai lembrar de mim Vai lembrar das noites que fazemos amor Mas se você sentir saudade e querer voltar Eu ainda moro no mesmo lugar O meu endereço ainda não mudou Não tenha medo de ser feliz Quando quiser pode me procurar Eu já tentei te esquecer mas eu não vivo sem você Longe de você não dá Pedi pro meu amigo louco Essa canção pra você tocar Somente pra você saber que eu não vivo sem você Venha depressa vamos amar Mas quando ela ouvir tocar vai lembrar de mim Vai lembrar das noites que fazemos amor Mas se você sentir saudade e querer voltar Eu ainda moro no mesmo lugar O meu endereço ainda não mudou Não tenha medo de ser feliz Quando quiser pode me procurar Eu já tentei te esquecer mas eu não vivo sem você Longe de você não dá Perdi pro meu amigo louco Eu já tentei te esquecer mas eu não vivo sem você Eu já tentei te esquecer mas eu não vivo sem você Gostou do vídeo? Deixe o seu like Inscreva-se no canal E ative o sininho Pra não perder nenhuma novidade Liga pra suas amigas Perguntando se elas já me encontraram Por aí pelas baladas Diz que está arrependida De ter me humilhado e me jogado Pra fora da sua casa Mas não quero nem saber O que passou não volta mais Por isso tente entender Que entre nós não rola mais Você virou a minha vida de ponta cabeça Por isso eu te peço por favor me esqueça Por isso eu te peço por favor me esqueça Que entre nós não rola mais Você me machucou e feriu meu coração Por isso escrevi essa canção Pra dizer que não te quero mais Por isso eu te peço por favor me esqueça Por isso eu te peço por favor me esqueça Por isso eu te peço por favor me esqueça Por isso eu te peço por favor me esqueça E aí Gostou do vídeo? Deixe o seu like Inscreva-se no canal E ative o sininho Pra não perder Não dá pra continuar Sofri igual um cão sem dono Estou tentando entender Vivo me perguntando Como pude me esquecer Cartas eu já escrevi Mas nada adiantou Estou sozinho pagando O preço mais alto do amor Esqueceu de tudo que a gente viveu Momentos bonitos Entre você e eu Palavras, promessas, sonhos de amor Foi lindo demais O quanto durou Nosso amor acabou Estou doente de tudo que a gente viveu O meu coração vai parar Sozinho nesse abandono Não dá pra continuar Sofrigo igual um cão sem dono Estou tentando entender Vivo me perguntando Como pude me esquecer Cartas eu já escrevi Mas nada adiantou Estou sozinho pagando O preço mais alto do amor Esqueceu de tudo que a gente viveu Momentos bonitos Momentos bonitos Entre você e eu Palavras, promessas, sonhos de amor Foi lindo, foi lindo demais Foi lindo demais O quanto durou O quanto durou Nosso amor acabou Gostou do vídeo? Deixe o seu like Inscreva-se no canal E ative o sininho Para não perder Nenhuma novidade Tchau 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 Tchau